Eu ainda vou ver Vamos cantar com a gente essa música, essa canção maravilhosa Tô chegando e pra mim é um prazer cantar essa canção Que está estourada no Brasil inteiro Queria ter o coração de pé de não me apaixonar Ser frio como um gelo se não ia me decepcionar Mas sempre eu confio, me entrego em uma relação Eu não sou como você que diz que ama Só por diversão Eu doeu demais Mas eu dei a volta por cima Sofri, sofri demais Desculpa, mas não te desejo bem O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração E vem sofrer pra minha Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu vou sim, eu vou te ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Vai pagar Se a música tá botar Todo mundo canta e me fez passar Queria ter o coração de pedra de não me apaixonar Seu frio como um gelo se não ia me decepcionar Era bom demais Mas sempre eu confio, me entrego em uma relação Me laço todinho Eu sou como você que diz que ama Só por diversão Essa doeu com eu Doeu, doeu demais Mas eu dei a volta por cima Sofri, eu sofri demais Desculpa, mas não te desejo bem O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração E vem sofrer pra mim é um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu vou sim Eu vou te ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo que me fez passar Eu vou chamar a mão do carro Manu Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu vou sim Se ver pedindo pra É uma honra, hein? Tamo junto, hein? Ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro tudo que me fez Colomão Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu vou sim Se ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo que me fez passar Valeu, 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 safadão Obrigado pela participação Prazer é todo meu, velho Obrigado, coronel, Manu É estouro A toda turma do Forró Boca a Boca Meu patrão, Paulo César Feigosa Obrigada a você, né? Agradecemos Vamos juntos Vamos embora Forró Boca a Boca E a música nova, vamos no caso E essa é nossa, coronel Alves Vambora Vamos lá E quando só bater na porta que a noite se foi No corpo ainda vai estar o cheiro de nós dois Você não vai não, você não vai não Deixar o nosso amor pra depois E se tentar se arrepender não vai adiantar Pois minha voz sobre o seu corpo ainda vai estar Você não vai não, você não vai não Seu desejo vai pedir e você vai Eu não consigo enxercer o teu peito De jeito sexy, suave de tocar em mim Eu não consigo controlar o meu desejo Já sou simples, o sorriso já me deixa assim O coração a mim por hora quase sem razão Faço um abraço e você vem pra perder o chão Sei que te preciso O teu cabelo sobre o rosto ao deitar em mim Olhe seus olhos, tua boca quer estar assim Esperei tanto por isso Vamos comigo, Brasil E quando o sol bater na porta que a noite se foi No corpo ainda vai estar o cheiro de nós dois Você não vai não, você não vai não Deixar o nosso amor pra depois E se tentar se arrepender não vai adiantar Pois minha voz sobre o seu corpo ainda vai estar Você não vai não, você não vai não Seu desejo vai pedir e você vai voltar Eu não consigo enxercer o teu beijo Eu jeito sexy, suave de tocar em mim Eu não consigo controlar o meu desejo Um gesto simples, o sorriso já me deixa assim Um coração a mim por hora quase sem razão Faço um abraço e você me faz perder o chão Sei que te preciso O teu cabelo sobre o rosto ao deitar em mim Olhe seus olhos, tua boca quer estar assim Esperei tanto por isso Bora, Caramel E quando o sol bater na porta que a noite se foi No corpo ainda vai estar o cheiro de nós dois Você não vai não, você não vai não Deixar o nosso amor pra depois E se tentar se arrepender não vai adiantar Os miandos sobre o seu corpo ainda vai estar Você não vai não, você não vai não Seu desejo vai pedir e você vai voltar Não só bater na porta que a noite se foi O papai ainda vai estar o cheiro de nós dois Você não vai não, você não vai não Deixar o nosso amor pra depois E se tentar se arrepender não vai adiantar Os miandos sobre o seu corpo ainda vai estar Você não vai não, você não vai não Seu desejo vai pedir e você vai voltar Isso aqui é corra, jogou com a boca, ouvido Ei, ei, ei É pra você não sair se apaixonar Você não vai não, você não vai não Ô Rosão, boca a boca aqui no Ninguém Me Acha Ô safadão, não vai tentar com nós A vista que eu cheguei Isso é boca a boca, é boca a boca Essa vai fazer muita gente chorar, hein Começando pelo Balancés da Feitosa Vamos cantar Faz um dia amanhecer Ô meu Deus, amor Bom demais Eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu pensei Agora vou cantar também Diga logo o que vou fazer Se eu não vivo sem lhe ver É de quem você se foi Para mim Nada tem valor Olha Não consigo lhe esquecer Não consigo lhe esquecer Todos dizem Só se esquece Só se esquece o grande amor Quando o novo amor encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois eu moro igual o meu Você não Não vai encontrar Amor demais Você tá bem Ninguém vive sem amor Você vive, coronel? Eu não vivo sem amor Tá ali boca a boca É pra você beber um e chorar Dança de quem me acha Eu tava tão hoje Eu não vou dançar Ô, solquente Hoje eu fiz solquente Para o Maxwell Tá todo mundo aqui com nós É o Maxwell que tira o olho Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando o novo amor encontrar Canta, safadão, canta Eu disse eu não consigo Pois o coração me diz Que a outra alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois eu moro igual o meu Você não Você não vai encontrar Você não tá apaixonado demais Paulo César Feitosa O que foi isso? Ninguém vive sem amor E você? Eu não vivo sem amor Ninguém vive sem amor Eu não vivo sem amor Ô, cachaça grande Ê Seu porra boca a boca Eu tô aqui também Bora, safadão Fazer o povo dançar Meu amigo que me ama Ô, cachaça grande O prazer é todo gosto É isso Obrigadão pela sua participação Pela sua presença Tamo junto Tamo junto Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer franqueza Pois que seja franqueza então Boca a boca A alegria que me dá Isso sim vai ser Dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim dizer Vambora! O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber As meninas mais apaixonadas do Brasil Ninguém me acha O que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Mas eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer franqueza Pois que seja franqueza então A alegria que me dá Isso sim vai ser Dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim dizer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol Se eu abrir madeira Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E tu não dava nada Bora Caio E não me dava nada Agora siga seu caminho Pare com esse jogo Porque Ele mentia na minha cara E eu sentia dojo Eu tava tão apaixonada Que não me enxergava Tudo era mentira Era uma faça Era uma faça Eu dizia te amo Ele dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Chega meu paraíso Solta a voz menina Mente tão bem Parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mais uma torre de papel Mente tão bem Eu me planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol Céu a primavera Mas você brincou comigo Com o que sonhava Que eu te dava tudo E tu não dava nada Meu amigo Cleito Não me dava nada Agora siga seu caminho Pare com esse jogo Vígula serra prometida Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Que tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Solta a voz menina Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Que ainda estou Te amando Mente tão bem Eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre Mais uma torre de papel Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre Mais uma torre de papel Fora o Fernandinho Feitosa Isso aqui é Corrozão Boca a Boca Diamante, Mangerri Corofino Minha galeria da Slep Dins Minha amiga Slep D'Água Boa, verdadeira Repertório, gol, corrozão Coca, boca, banda Que tá na ponta da galera Pra você dançar Vou se esperar aqui Mas me satende o telefone Se for a cobra Hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo Te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei o celular e o endereço Naquele dia que te vem sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudado Eu sou formou na faculdade O meu cursinho não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu tô atrás, você na frente Tô doido pra te pegar Vou se esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Eu só te peço Um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Eu só te peço Um pouquinho de paciência Eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me dá um grito lá na frente Eu vou correndo Te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar Eu vou deixar a luz acesa Já te passei o celular A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou se esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Pra gente fazer amor Eu só te peço Com um pouquinho de paciência E a cama tá quebrada e não tem cobertor É pra você dançar É pra você dançar Netão, BMG e via crédito É dinheiro na mão Com o meu amigo Netão Mais biquitinho Para o Maxwell Meu empresário arrochado Marcos Sander Arneróis É Luiz Neto Porra, Zé, boca a boca Mano Castro É assim, Coronel Alves É eu e você, você e eu Voltando pra lascar Olha, Jaqueline Do Quinteto Costa, metro e confecções Isso é vizinho Jamar, aquela fera Macaro, Antônio Guimarães É de Leopigo d'água Chega o Fihold Vambora Ah, não sei o que falar É difícil acreditar Tô sozinho Bora, Manu Só mexendo Ah, não sei o que dizer Como é que eu vou ficar Eu sei Sem carinho Ô, música apaixonada É assim Logo agora que eu te amo demais Você vem me pedir pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que está acontecendo Você está feliz, mas eu estou sofrendo Onde plantei flores, só colhi espinhos Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Olha que tá, tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Olha que tá, tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Estou sofrendo Não vou, não vou, não vou Se me dar uma chance de tentar Te fazer mais feliz Do que qualquer pessoa faça estar Olha que tá, tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Olha que tá, tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Essa metadeira é cheia demais, caro, né? Porra, Zé Boca, Boca Bora, Didi Um do Cimentação É pra você dançar Tiago Off-Road Tiago Off-Road Tiago Massa, José Ri Olha, Bruninha Azul e Lidiane Vambora Porra, Zé Boca, Boca, Menino Botando coração Bora, Caro, Léo Galerinha Massa do DT Galera do Facebook Todo mundo bambora com corrazão Boca, Boca, Boca Caio, Amor Corra Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que existe alguém Algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos um instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspensos no meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou sim E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspensos no meu quarto Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que existe alguém Algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos um instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Fale assim, ó Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspensos no meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou sim E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspensos no meu quarto Meu amigo Meu amigo Neto BMG O cheiro, meu querido Bora Marcelo Passar com a GSS A Cana e o Frios Meu amigo Maurinho GMK Bora Dícula Serra Prometida Lucas Antônio Bora Guadalho Alves Bora Manu Castro Porraça, boca a boca ao vivo O ETA é móvel e dormindo hoje Esse é nosso O gartinho melo no reino Paulino Júnior Cabelinho Pra viver Pra ver do veículo A galera mostra aí, ligada Só que é boca a boca, menina Ei Amor, por que brigamos tanto? Por que tu não confias em mim? Não podemos viver chorando Mas o amor tem dessas coisas assim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim? Escute amor, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa e fica e volta Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa e fica e volta Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem Eu fico aqui imaginando O nosso amor no paraíso E eu que perco o meu sono Só pensando em você A gente briga, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa e fica e volta Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora Mas a gente se ama Pois a cama fica e volta Pois a cama fica tudo bem Pois a cama fica tudo bem Pois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica e volta Depois a cama fica e volta Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente briga, a gente chora A gente briga, a gente chora Mas a gente se ama Pois a gente briga, a gente chora É pra você dançar Eu procurava É pra você dançar Essa ferida Você entrou no meu caminho É minha vida Vendo a você Toma conta Todo esse meu coração Eu estou entregue inteiro Em suas mãos Eu estou entregue inteiro É minha vida Você entrou no meu caminho É minha vida Me tirou da solidão E desse beco sem saída Só você Só você Quando sai e abusar Pode crer Tem poder de dominar minha vida Por prazer Eu me entrego Eu me rendo a você Toma conta Desse meu coração Só você Quando sai e abusar Pode crer Tem poder de dominar minha vida Por prazer Eu me entrego Eu me rendo a você Toma conta Desse meu coração Eu lhe estou entregue inteiro Em tuas mãos Edlético d'água Macaro Antônio Paranho Deslap Diz Nagata Diz O Diz Que combina Nagata Meu parceiro Fernando Grande Granja Mais um do repertório Novo do Torrazão Boca a Boca Para meu parceiro Raí Abraçou a turma Não sai rodada Meus amigos Vinicius Amor e Unida Amor e Produções Eu posso até Concordar com você Nossas lembranças Não dá pra esquecer Mas o desejo acabou E começou a rotina Quando a distância Não traz mais saudade E o prazer não demonstra a verdade Esse é o sinal que uma história termina O nosso amor O nosso amor sumiu Desapareceu Confisa que não viu Que tudo se perdeu Está na hora de encarar a realidade Usar a consciência Amar assim não compensa Eu posso até concordar com você Nossa lembrança não dá pra esquecer Mas o desejo Mas o desejo acabou E começou a rotina Estar na hora de encarar a realidade Usar a consciência O nosso amor sumiu Desapareceu Confisa que não viu Que tudo se perdeu Está na hora de encarar a realidade Usar a consciência Amar assim não compensa Ô músico apaixonado Olha o Impocino Fabio Impocino Pá Impocino A turma do Pocino Pax Center Como demonstrou um abraço O razão é que é boca a boca É pra apaixonar de verdade Oh O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga é que eu chamo Olha agora, meu Ô rosa, que é boca a boca, mano Assim é o vivo Essa é a boca, meu Deus é seu nosso Meu amigo Paulinho, o céu no centro, vai Vivem colocando coisa na sua cabeça Ele me dizendo que você vai me deixar Por que eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém diz que tem outra em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Tão incomodando o nosso amor Tão de bobe demais Fofoqueiros de plantão De olho em nossa relação Olha que o mundo gira Gira, gira, gira o mundo O mundo a gente vive fundo E vai fazendo amor Eu ligo e deixe quem quiser falar Pois o que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama Porra, só que é boca a boca É assim Jaqueline que tem cosme de confecções Minha amiga, gente de flores Bora, florzinha Viver colocando coisa na sua cabeça Viver me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém diz que tem outra em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Tão incomodando o nosso amor Tão incomodando o nosso amor Tão incomodando demais O corqueiro de plantão O senhor é nossa relação Olha que o mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Não ligo e deixe quem quiser falar Pois o que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apague essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apague essa chama Meu coração não aceita mais sofrerá assim E estando longe de você Estando longe de você é tão ruim Eu não consigo imaginar Não vou viver Deixe ser que vou ficar sem você Não é brincadeira Eu te juro vem do meu coração E a vida inteira És um sonho, és a minha paixão Em você Em você eu vi a luz Em você eu vi a luz Vou voar Vou voar e achar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar Vou voar Vou voar E achar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar Meu coração não aceita mais sofrerá assim E estando longe de você Estando longe de você é tão ruim Eu não consigo imaginar Não vou viver Deixe ser que vou ficar sem você Não é brincadeira Eu te juro vem do meu coração E a vida inteira És um sonho, és a minha paixão Em você eu vi a luz Que inspiração Vem dancer o nosso amor Nossa canção De coração Eu grito alto pra dizer Que não faz sentido a vida sem você Não é brincadeira Eu te juro vem do meu coração E a vida inteira És um sonho, és a minha paixão E a vida inteira Vou voar E achar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Vou voar Vou voar E achar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor, coração, é loucura Eu vou voar Eu vou voar E a boca ao vivo A galera do meu Natal O cheiro Para Paulinho O céu do centro As minhas da Diamante Langerie Essa é a minha Langerie Para Jumbo, Guia Ligiane Coro Pino Para Felipe Hoje eu sei que não sou mais feliz Sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinha Sem saber aonde ir Chamo teu nome, mas ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Por quê? Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Conectinho Então vamos te ver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Para Daniel Serencio Jovem de Três Hoje eu sei que não sou mais feliz Sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinha Sem saber aonde ir Chamo teu nome, mas ele não ouve Não vou fugir de mim Não vou fugir de mim Só vou lutar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos te ver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos te ver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Mas Isso vem imortal Isso é galera Massa do Corrazão Boca a Boca Maiby que diz Meu amigo Michel dos Paredões Marçoana Linda, poderosa Bora na cena Que é linha Alta Escola Moral de Guaraciaba Galera que adora demais Vambora Quietinho Olha mais uma pra você Corrazão é boca a boca ao vivo Batistão, Madeira e Giovanni A carboa dos carões Esqueci de ser ruso Pazerão e Felipa Tão Tocorofino Adileia Pino d'água Tá todo mundo aqui Curtindo boca a boca Bebendo ruim e chorando Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não beijo O vento a secará Olha que eu quero Guardar pra sempre Aqui em meus lábios Esse sabor gelado Do nosso adeus Eu vou conhecer O mundo que não conheço Senti muita tristeza E solidão Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não beijo O vento a secará Vai dançar Quero levar Quero levar pra sempre Aqui no meu peito Essa lembrança Eu guardo no coração É como sempre a vida Que nos separa Mas lembrarem pra sempre Do nosso amor Abração Abração Minha galera do RN Vinícius Amorim Amorim Produções Todo mundo curtindo Com razão Boca a boca É pra dançar Lucas Antônio Todo mundo aí Vou conhecer Vou conhecer o mundo Que não conheço Senti muita tristeza E solidão Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não beijo O vento a secará Quero guardar pra sempre Aqui em meus lábios Esse sabor gelado Esse sabor gelado Do nosso adeus Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não beijo O vento a secará Olha que eu quero Guardar pra sempre Aqui em meus lábios Esse sabor gelado Do nosso adeus Já peço o espaço show bar Todo mundo aqui Curtindo Boca a Boca Bora Nando Pinheiro Daniel Cedês O João 23 Júlio Moral Todo mundo aí Curtindo Boca a Boca Cravando tudo Alô meus twitteiros Vai Boca a Boca Vou mandar Vou mandar A solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar Tuas mãos nas minhas mãos Já não há mais solidão Meu bici é rumo e vista aquela roupa Que hoje vamos sair Quero passear com você conversar Te levar pra algum lugar Pra gente namorar Tô com saudade de tudo Que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos chupazinho Pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer Amor Amor Debaixo do cobertor Vou mandar A solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar Tuas mãos nas minhas mãos Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar Tuas mãos nas minhas mãos Já não há mais solidão Meu amigo Zé Filho Zé Filho Zé Filho, Cedreza e toda moçada De plombaça Um beijo Galera que tá sempre aí Um banhão Corroção Bocafoga ao vivo Audição Amoral Bora Marcela Que é minha Galera de Guaraciaba Tamo chegando hein Maimiquizinhos Corofino Vamos chupazinho Pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa Tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer Fazer o que hein? Debaixo do cobertor Vou mandar A solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar Tuas mãos nas minhas mãos Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pra outro lugar Seu olhar no meu olhar Seu olhar no meu olhar Tuas mãos nas minhas mãos Já não há mais solidão Ê 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 � Me ama de novo Eu não sei mais o que fazer pra ter você de volta Já fiz até promessa pra me perdoar Eu te juro se eu pudesse até voltava o tempo Me apagava os momentos que eu tive que chorar Meu coração tá perdido e você não atende Não desculpa nem entende, só me faz sofrer Depois que você se põe a vida não tem graça Para de fazer pirraça, só amo você Já tentei me libertar usando outra pessoa Só me machuquei Sofri tanto só lembrando a gente numa boa Boa, boa Outra vida com carinho me tira da solidão Alegra meu coração Me ama de novo Volta me dar teu carinho Não me faça mais chorar A você em você não dá Me ama de novo Eu não sei mais o que fazer pra ter você de volta Se eu já fiz até promessa pra me perdoar Eu te juro se eu pudesse até voltava o tempo Me apagava os momentos que eu tive que chorar Meu coração tá perdido e você não atende Não desculpa nem entende, só me faz sofrer Depois que você se põe a vida não tem graça Para de fazer pirraça, só amo você Já tentei me libertar usando outra pessoa E só me machuquei Sofri tanto só lembrando a gente numa boa Boa, boa Volta me dar teu carinho me tira da solidão Alegra meu coração Me ama de novo Volta me dar teu carinho Não me faça mais chorar A você em você não dá Me ama de novo Volta me dar teu carinho Me tira da solidão Alegra meu coração Me ama de novo Volta me dar teu carinho Não me faça mais chorar A você em você não dá Me ama de novo Volta me dar teu carinho Porrazão é boca a boca Ele dorme de pingo d'água Slap de escuro fino Todo mundo aqui, ninguém me acha É pra você dançar Olha meu parceiro dentro do barro É mais um cantinho pra apaixonar a galera Dá-lhe boca a boca Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será se paraíba? Garotinha do bombom arrebitado vem Que eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Ítimo gostoso, abalança a dança, maxuel Toca, toca, merengue Ô senhorita, você vai gostar, perna de feigosa Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o seu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bombom arrebitado vem Que eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Ítimo gostoso, abalança Toca, toca, merengue Senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o seu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Ai, 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 merengue Ítimo gostoso, abalança Toca, toca, merengue Ai, 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 merengue Ítimo gostoso, abalança Toca, toca, merengue Senhorita, você vai gostar É pra dançar Janta suas passos, showbá A estima, homem da Fortidente Netão, BMG, minha cred Me chama, Big Jeans A todo mundo aqui com nós Batistão, Madeireira, Giovanni E meu parceiro, Fernando, virando em granja Aceita, granja Mais um do Corrozão, boca a boca Essa é a cara do Paulo Sérgio, feitosa, do Luiz Neto Bora, pera de feitosa Meu patrão, nome é o Fernandes A turma do meu RN Da senhora do Fernandes Eu se meti uma pessoa Ei Se não fosse Cariri Não existia Ceará Se não fosse o meu destino Deixaria de chorar Se não fosse Mariazinha Meus filhos não iam ter Pão de olho na cartilha Que é pro modo eu aprender a ler Batativa amoleceu Meu coração era tão duro Se é quadrado em sé Necropita, necropundo Se não fosse o meu Nordeste O forró não existia Pois é arte nordestina Transforma a seca em poesia Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Pra você dançar Jaqueline do Quinteto Cosmétrico Flexões Foi a dona Marisa O meu abraço Padre Sisto não morreu E nasceu a Romaria Sobre os olhos da fé santa O ocultismo se avalia Osma Figueiredo canta A batalha enfermeada Quando vem é o Cariri A terrinha abençoada Batativa amoleceu Meu coração era tão duro Se é quadrado em sé Tecropita, tecropundo Se não fosse Luiz Gonzaga O forró não existia Pois é arte nordestina Transforma a seca em poesia Yo, 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 yo 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 É pra dançar O Rosão aqui é boca a boca Meu amigo Idelgado A turma de Camposalos O meu abraço Yo, 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 yo Mas o do repertório diferente Da pegada estranha O Rosão é boca a boca Pra dançar É aquela que fere Que vira a mais tranquila Que com a fome do povo Mas com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo E toda multidão Dança no ineto Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem E na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que eu começo a devorar Dança, moleque Eu acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia E saímos do poço Pra garganta do poço Da voz de um cantador É aquela que fere Que vira mais tranquila E com a fome do povo E com pedaços da vida E com a dura semente Que se prende no fogo E toda multidão Isso aqui é boca a boca Eu acho bem mais Eu acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador Na grande feitosa E vira como guerra A terceira mensagem E na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que eu começo a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador Isso aqui é boca a boca Que é diferente a swingar É o patrão da franque Mandando os ferreiros Ferreirinha Forrozão boca a boca Chegando menino Bora Luiz Neto Nosso empresário Maxwell A metaleira Bora Vai O xedadinho Diego Isso aqui é forrozão boca a boca É Galera do Duipi És o senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Vai, Leitão! Essa galera marcha demais Vambora! Bora, Fernandinho! Vai, Leitão! As minas, as lepas, jeans A marca da fera Você é tão inventivo Se pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Para cá e o Rabicó Que seja ainda mais vivo Com o som do meu estilíbrio Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Vambora! Minha galerinha de Maranguá Um beijo, amores! E a galera do PT Galera do Facebook Minha amiga Joana Ainda assim, acredito Se possível, reunimos Tempo, 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 tempo No outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto, peço-te aquilo E ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Vambora! Essa aqui é a pegada estranha e diferente Mais um beijo Arrasa boca a boca, menino Marcela e Kelly As minas, moral Galera do Alto, escala, moral De Guaracinha, bom beijo, amores! Vambora! Mais um pra você Beber, ruê, sofrer e chorar Rosão, boca a boca é assim Beber, ruê, sofrer e chorando Bora, meu cartão, Ângelo Essa é pra pedir mais um litão Vou por Ricardo e Bório Rafael Marques Coração Diz pra mim Por que é que eu vivo Sempre desse jeito? Ê, paixão! Coração Não faz assim Você se apaixonou É do meu peito Por que que você foi Se entregar Se na verdade Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais Diz agora o que é que eu faço Pra esquecer Tanta dozura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é tão Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei Que eu tinha medo Amar não é nem um brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta e esquece Que você soube Seu Antônio do Edem Fã do Adoapudi Junior Digital Todo mundo curtindo Porrozão, boca e boca Dá pra dançar Hoje é aquele que tem Nosso médico A cara do Antônio do Maranhão E se sempre diz Batistão, Madereira, Javane A gente vai pingo d'água Coração Diz pra mim Por que é que eu vivo sempre Desse jeito Tiago Mestre Coração Não faz assim Você se apaixonou É do meu peito Onde você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais Diz agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta dozura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixa a saída Não é não Agora aguenta coração Já que não é toda essa paixão Eu te falei Que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta Esquece que você sorriu Agora aguenta coração Já que não é toda essa paixão Eu te falei Que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta Esquece que você Sou eu Barababá É pra mexer com os corações Meu amigo Lê O homem do mercado mineiro Barabá Lê Florim Todo mundo curtindo Meu boca a boca É pra dançar Ninguém me acha Você É o veneno Com o gosto mais doce Que eu já provei É o tiro errado Que no escuro Eu acertei Faz um sucesso Por razão Boca a boca Boca a boca De seus musicais Ei, paixão Pare Com esse orgulho Porque não vai dar em nada Aqui a pouco Você bota A raiva passa A gente está perdendo tempo Outra vez Sabe Que ia esquecer Também pensei Que fosse fácil E quando lembro Dos seus beijos Seus abraços Aperto o peito E não me canso De dizer Você A tampa Da minha panela Pra mim você É a mais bela Feita pra guardar No coração Você É tudo aquilo Que faltava É mais do que eu esperava Melodia Da minha canção Você Tem o veneno Com o gosto Mais doce Que eu já provei É o tiro errado Que no escuro Eu acertei É pra você É pra você Dançar É música nova Do forração Boca 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 Repertura Que é diferente É pegada Estranha Pare Com esse orgulho Porque não vai dar em nada Daqui a pouco Você volta A raiva passa A gente está perdendo tempo Outra vez Sabe De esquecer Também pensei Que fosse fácil Mas quando lembro Dos seus beijos Seus abraços Aberto Bem que não me canso De dizer Você A tampa Da minha panela Pra mim você É a mais bela Feita pra guardar No coração Você É tudo aquilo Que faltava É mais do que eu esperava Pelo dia Da minha canção Você Tem o veneno Com o gosto Mais doce Que eu já provei É o tiro Errado Que no escuro Eu acertei Você Tem o veneno Com o gosto Mais doce Que eu já provei É o tiro Errado Que no escuro Eu acertei É pra você Dançar O rosão Aqui é boca 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 De sumo De caia Porrozão Boca Boca Cantando Para os Marques Apaixonados Bora Fabinho Porcino Fabinho Porcino A turma De moçoró Porcino Parcena Todo mundo tem direito Nem água Tem pra beber Depois de trabalhar Tanto Vimos jogados No canto De mim Ninguém quer saber É pra você Dançar Eu louco Tanto Tanto Ajudei Depois Fazer Enchurrasco Bem em cima Do meu rasgo Nas terras Que eu trabalhei Já fez Já fez Já fez os seus passos Show Bar Oraí Tio Homem da Forte Dependente Com as companhias Diz Perguiça Gata Diz Diz Que é Com o brilho Na gata Quem ama Mulher casada É sofredor E suspeito Eu digo Porque tem Uma E mora Aqui no meu peito Já tentei Esquecer Nela E me apaixonei Por ela E agora Não tem Mais jeito É pra você Dançar Meu cartão Hoje Eu tô Amarrado Nela Ela também Afim Os olhos Dela me Dizem Que ela Gosta De mim Eu amo Aquela Mulher Se o seu Marido Souber Pode até Ser o meu Fim Ei Com razão Isso aqui é Boca a boca Doutor Ricardo Limório O nosso Amor Cresceu Muito Já está Enraizado Tenho Que Desabafar Não posso Ficar Calado Qualquer dia Eu vou beber Abrir a boca E dizer Eu estou Apaixonado É pra Vaqueirando Do meu Brasil Valeu Valeu Minha Galera Valeu Quem me Acha Foi um Prazer Seguiu Vocês Porração Boca a Boca Bebe Boca Obrigado.